É que hoje nóis tá de bar aqui na comunidade Não passa nada na visão e nóis tá à vontade Hoje com pão na mão, sobe o aroma que elas gostam Tá tropa dos faixa preta, por isso que elas jogam Hoje do alcance do status alemão Vem, vivo botando só nota de cem Se por acaso ele espia, a resposta nóis tem Só os emetentes com pentão de cem Vem, que eu tô com meu fuzil na bandoleira Nossa tropa nota pra brincadeira E no lajei tudo monitorar Botando elas pra sentar, tomando esse mascar Vem, que eu tô com meu fuzil na bandoleira Nossa tropa nota pra brincadeira E no lajei tudo monitorar Botando elas pra sentar, tomando esse mascar Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito é que hoje nóis tá de bar aqui na comunidade Não passa nada na visão e nóis tá à vontade Tô de copo na mão, sobe o aroma que elas gostam Tá tropa dos faixa preta, por isso que elas jogam Longe do alcance do status alemão Vem, vivo botando só nota de cem Se por acaso ele espia, a resposta nóis tem Só os emetentes com pentão de cem Vem, que eu tô com meu fuzil na bandoleira Nossa tropa nota pra brincadeira E no lajei tudo monitorar Botando elas pra sentar, tomando esse mascar Vem, que eu tô com meu fuzil na bandoleira Nossa tropa nota pra brincadeira E no lajei tudo monitorar Botando elas pra sentar, tomando esse mascar E no lajei tudo monitorar